Alguém acha que se o cara voltar, Zé Cristiano vai para a Casa Civil, Dilma para o Ministério da Defesa? Não é a defesa daquela da Amazônia, que é uma arma poderosa, inclusive. E os demais ministérios seriam rateados de partido novamente ou não seriam? Há poucos anos, ela comou uma chefe dos jornais, tal partido não vai do ministério.